Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay jogando dominó online em dupla. Décimo vídeo desta série que eu estou gostando muito de estar gravando pra vocês e só vou pedir pra vocês deixar o seu like e se inscrever aí no canal caso você goste do conteúdo e deixe também os seus comentários, beleza? Então vamos estar pesquisando aqui a mesa e já voltamos. Então galera, antes de mais nada gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura, para abusólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete e também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus, beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então galera, vamos lá para mais uma partida. Lembrando aqui aquela velha regra, saiu de pedra obrigada, saiu de cena obrigada, a chance do nosso oponente ou parceiro ter esta cena, são bem pequenas e aqui é como está a nossa mão. Temos duas cenas, vou jogar logo essa cena de quina e lembrando galera, a gente sempre vai contando as pedras que a gente tem na mão e temos menos, ok? Então vamos lá, a gente aqui, o oponente já passou, a gente temos todas as quinas praticamente do jogo, quem tem a última quina vai jogar ela agora e nosso parceiro passou no ice mole, não tem problema, a gente está na vez, a gente era o segundo a bater, então ficamos no jogo. Lembrando aqui que as quinas são todas nossas, o que vai atrapalhar nós pode ser esse ice. Se entrar um ice aqui, a gente não consegue virar duas quinas. Se o oponente aqui for um oponente bom, ele vai botar ice se tiver na mão dele, ou ele pode botar um duque de liso, que também a gente não consegue virar duas quinas. É duque de liso ou duque de ice, se ele não tiver nenhum desses dois duques, deu ruim para eles. Ó, duque de ice, como eu falei, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai evitar de entrar este ice, que a gente não temos ice, que o nosso parceiro também passou, se eu não me engano. E eu vou botar este duque aqui. E nosso parceiro também tem que ficar esperto, galera. Se a gente botou quina, ele tem que quebrar esse ice, não rolar essa bomba de liso, que quase atrapalhou a gente. Ó, vamos lá, se eu virar dois liso, claro que eu vou botar minha quina aqui, mas se eu fosse virar dois liso, eles iriam entrar com ice aí, muito fácil. Vou botar logo essa quina nossa, para arrochar, né? Para matar o coração de quem está correndo e passar ali. Ó, a chance deles fechar o jogo aqui agora é grande, né? Terno de ice, aqui só tem uma pedra, cara. Bota um liso para nós aí, fechar o jogo. É, essa pedra de ice para fechar, a chance deles fechar é bem grande. Essa mão aqui é 100 pontos só. Temos aqui duas bombas. Vou sair com a bomba de quina. Essa bomba de terna aqui, a gente vai tentar segurar ela, né? Nosso parceiro aqui, galera, não pode jogar na quina. Se ele tiver liso, tem que jogar no liso. Beleza? Nossa, aqui é uma coisa muito, uma jogada muito difícil, galera. Vou jogar o liso de cena, porque se eu jogasse na quina, meu parceiro ia achar que eu não tinha liso e ele ia acabar quebrando o liso. É que era muito relativo. Se ele tem aqui quina, cara, é uma coisa que já não precisa pensar. Vira duas quinas. Ó, jogou mal demais, cara. Jogou muito mal. Vamos dar uma carinha aqui de emoji triste. Rapaz, se o cara passou na quina, vira duas quinas. Mano, jogou mal demais, cara. Jogou péssimo. Entregou o jogo. Travou a nossa mão. Travou. Se for tudo dele, tá bom. Mas me travou aqui, ó. A gente não tem duque. Pode entrar duque mole aí, ó. Acabou entrando ali, tranquilo. Mas parceiro que joga assim o jogo pra ele. Não dá pra mim, cara. Não dá, ó. Passei. Passamos, ó. Passou. Viu só? Mas complicado, cara. Vou botar essa cena aqui. A cena vai entrar terno. Aqui o oponente ficou com a pedra só. Entregou o jogo pra eles. Nosso parceiro entregou o jogo legal. Deixa eu ver aqui. Eterno. Será que vai virar dois ternos? Não, fechar o jogo não tem como. Mas e terno também já tá ali. Botou o duque passando. Eles ganharam o jogo. Foi complicado. Foi complicado. Deixa eu botar uma cara de mal aqui. Vamos lá. O oponente saiu de ice. A gente vai quebrar esse ice aqui. Esquece esse negócio de rolar bomba. E a gente pode estar puxando também a saquina aqui, ó. Já vou puxar. Deixa eu ver. Vou puxar aqui a saquina. Esse terno caiu aqui numa hora boa. Se nosso parceiro for bom, ó. O oponente já jogou bem. Botou ice aí. Aqui entra terno, mas agora não adianta entrar esse terno ali. A gente vai tentar puxar essa saquina aí, cara. Evitando do oponente botar dois ice, cara. O oponente deu... Ó, eu acho que o oponente deu um passo no parceiro dele, ó. Deu o passo. Foi o que o meu parceiro fez naquela hora. O oponente aqui fez agora. Porém, a gente não tem terno. Se ele botar terno, a gente já vai quebrar a quina. E lasqueira. O jogo lascou tudo. Vamos lá. Vou botar liso. A gente botando liso aqui tem... O liso de terno já está na mesa. Então, como a gente não tem terno, não vou botar cena, né? Se a gente bota cena, a chance deles virar dois ternos aí que a gente não tem são grandes. Ó, o Duque aqui é duro para ele. A chance dela aqui não ter Duque é bem grande, ó. Não tem mais essa bomba filha da mãe ainda. Está ali fora. Vamos lá. É, a cena. Agora não tem jeito. Vou botar essa cena. A quina a gente sabe que está ali também, né? A quadra de quina. A gente vai tentar... Ó, pedra boa. Pedra boa aqui. Ah, entrou o quadra. Entrou o quadra. A gente vai mandar quina. Ele vai mandar quina, quer dizer, a gente vai botar quina de cena. A não ser que ela tenha a bomba. Se ela tiver a bomba de quadra, é o quadra de liso também. A quadra de quina eu sei que está ali. Ó, botou liso. Jogou bem. Tentou me travar, né? O liso era aqui, era garante. Não deita a bomba aqui não, parceiro. Vai. Joga uma pedra dura aí. Ah, a quina aqui é nossa. A gente pode jogar para fechar o jogo, né? Ó. Rapaz, agora deu ruim. Deixa eu ver aqui. Não vou fechar o jogo não, cara. Vou tentar arriscar. Vou tentar arriscar via essa quadra aqui para nós, ó. Yes! Conseguimos, arriscamos. Não joguei para o fecha e acabamos ganhando essa mão. Isso aí. Eu poderia ter fechado, né? Não fechei. Vamos lá. Nosso parceiro vai sair agora. Agora, a gente temos quatro liso. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. É, ele saiu com quina de duque. A gente tem apenas um duque e duas quina. Vamos ver aqui. Duque de quina, nosso parceiro saiu. Não vou jogar na quina do meu parceiro. Vou jogar meu último, mais fora. Lembrando que a gente vai tentar segurar esse jogo aqui para o nosso parceiro, abrindo o jogo para ele. Se ele jogar na quina, provavelmente ele não tem liso. Ó, ele tem liso. Ele talvez está puxando o duque para ele, galera, tá? Preste atenção nessas jogadas aí. Ó, esse liso vai travar ele um pouco. Deixa eu ver a quadra. A quadra é dura, né? Para nós é dura. Então, a gente vai travar o liso aqui. Só que na volta a gente já vai quebrar esse liso. Ó, já quebraram para nós. Ok. É, vamos lá. Meu parceiro pode virar duas quina. Não. Bom, se ele tem, ele negou. Não jogou. Ó, a gente pode virar aqui duas cenas porque tem cena de duque fora. E eu não vou dar colher de chá para essa bomba de quadra. Ó, cena de duque pode estar na mão do meu parceiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a jogada certa era essa. Ó, botou a cena de duque, como eu falei. A quebrada de cena é o quê? É a... A gente passou, galera. Passou, não tem problema. Quem não pode passar é o meu parceiro. Se ele passar, faz parte do jogo. A gente fez a nossa parte. Beleza? Ó, deitou a bomba. Ele poderia ter botado uma quina ali se ele tivesse. Mas como ele saiu o jogo, também fez a jogada certa. Rolou bomba. Quando você está na vez, galera, você pode rolar a bomba tranquilo. Caso não for te prejudicar na volta. E ele esqueceu também nessa cena de Ais. Fecharam o jogo e a gente ficou na vez. Não entendi muito bem. Esse fecho de jogo também, galera, é uma coisa que você tem que pensar se faz ou não. Vamos lá? Agora acho que é a última partida que vai decidir quem vai ganhar ou não. Nosso parceiro tem que quebrar esse Ais aí, hein? Eu já vou forçar aqui, botando essa cena. Não estou sacrificando a minha bomba, né? Porque tem várias cenas fora. Já tentar fazer... Deitou a bomba, cara. No começo do jogo, não deita a bomba assim, cara. Pelo amor de Deus. Deu chance para o oponente virar dois Ais. Se ele tiver com quadra de Ais, foi uma jogada boa. Essa rolada de bomba de quadra. Mas se ele não tem, fez a jogada horrível. Aqui, galera, olha só. Eu sempre digo que você nunca dá a oportunidade de rolar em bomba. Mas nesse caso aqui, eu vou virar dois Liso. Porque se eu virar duas quadras, vai entrar o Ais, que é a pedra que o oponente saiu. E a gente vai estar deixando ele no jogo mais fácil. Nosso parceiro passou no Liso. Aqui não teve jeito. A jogada que tinha que fazer era essa. Eu poderia fazer duas quadras ou dois Liso. Duas quadras deixava eles no jogo mais fácil. Principalmente o oponente. Nosso parceiro já tomou dois passes. Só que ele tem que entender uma coisa. Mesmo se ele estiver com o jogo bom lá, ele não pode entrar com o jogo dele. Só que a única coisa que ele tem que fazer lá é tentar dar um passe obrigado no nosso oponente à esquerda. Mesmo se eu for junto, mas ele tem que fazer a parte dele. Aqui tem que fazer duas Cenas, galera. Por quê? A cena de Ais já está na mesa. Se ele vira dois Ternos, um Terno de Ais aqui joga. Estava lá na mão do nosso parceiro. Acabou negando. Não estava na mão dele essa Terno de Senna. Ok. Vou rolar essa bomba de Terno porque está quase morrendo. Nosso parceiro passou. Aqui acho que a gente vai junto. Deixa eu ver. Duque entra na quadra. Senna não entra na quadra. Passamos. Não tinha jeito que a gente passava de qualquer jeito. Deu ruim. Deu ruim. Ganharam o jogo nos pontos. Legal. Foi divertido esse jogo aqui. Foi uma mão bem legal. Eu vou tentar trazer para vocês também, galera. Partidas com 150 pontos em média. Vai ser uma partida aí, às vezes, um pouco demoradora. Porque 100, às vezes, vai rápido. Às vezes, demora a acabar. Mas o jogo, por si, foi legal demais. Beleza? Gostaram desse tipo de vídeo? Deixe seu like. Compartilhe. Se inscrevam. E a gente vai trazer para vocês mais e mais vídeos. Beleza? Então, até a próxima. Tchau. E fui!